Olá, nesse vídeo quero conversar com vocês sobre sinônimo. O que é sinônimo? Sinônimos são palavras diferentes, mas que tem o mesmo significado. Quando eu digo Marcelo é um menino e eu substituo a palavra menino por garoto, Marcelo é um garoto, garoto é sinônimo de menino. Mas por que eu tenho que aprender sinônimo? Porque quando eu estou produzindo um texto, para eu não ficar usando palavras repetidas, eu uso sinônimo, ou seja, eu uso uma palavra diferente que tem o mesmo significado. Por exemplo, se eu já escrevi a palavra linda, então agora eu vou usar bonita. Se eu já escrevi guloso, eu vou usar agora comilão. Se eu já usei a palavra mestre, eu vou usar agora professor. Se eu já usei a palavra pular, eu vou usar agora saltar. Se eu já usei a palavra ruído, eu vou escrever agora barulho. Então é assim, sinônimos são palavras diferentes, mas que tenham o mesmo significado. Para quando você for escrever a sua frase ou o seu texto, você não ficar repetindo. O gato é bonito, o cachorro é bonito, a casa é bonita. Então tem que substituir por palavras sinônimas. É isso aí galera, se vocês gostaram do meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilha, dá likes.